Ora, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, dia de Portugal, de Camões e das comunidades, vamos continuar aqui nas leituras do livro A História de LeBondabeira e de Suas Famílias, do Sr. Francisco de Gouveia. E hoje iremos falar da biografia dos militares de LeBondabeira. São pequenas biografias, não são muito extensas, e vamos então começar. Começamos aqui pelo Brigadeiro Alfredo Amélio Pereira da Conceição. Nasceu em Lubão em 3 de maio de 1911 e faleceu no Cazombo, em Angola, em 29 de abril de 1972. Filho de Joaquim da Conceição e de Maria dos Anjos Pereira, da Vila José. Era o 12º filho deste casal de pequenos agricultores. Foi criado e educado pelos seus padrinhos, Alfredo Amaral Cortesão, Fiscal de Impostos, e de sua esposa, Dona Amélia Sampaio Cortesão, um casal sem filhos. Fez os estudos liciais pelas terras, onde o seu padrinho desempenhava funções, fim dos quais seguiu a carreira militar. Alistou-se como voluntário na Escola do Exército, no curso de Infantaria, tendo ficado em 3º lugar entre 120 candidatos, em 1 de novembro de 1929. Fez uma carreira militar brilhante, sempre com as melhores classificações, e a atingir os postos a que foi promovido na situação dos mais novos. Para isso, contribuíram os estudos que fez na Faculdade de Direito e no Instituto Superior Técnico. Promovido ao FERS, em 1 de novembro de 1932, tenente em 1 de dezembro de 1936, Capitão, em 28 de maio de 1943, Major, em 28 de setembro de 1947, Tenente Coronel, em 23 de janeiro de 1953, Coronel, em 22 de 2 de 1958, e finalmente Brigadeiro, em 9 de abril de 1943. Desfiou vários departamentos do Ministério do Exército, antes de chegar ao posto de Brigadeiro. Prestou serviço em Infantaria 5, Escola do Exército, Legião Portuguesa, Sociedade Portuguesa e Estado-Maior do Exército. Cumpriu missões militares em Angola e Moçambique, como segundo comandante da região norte. Foi chefe do Estado-Maior da Legião Portuguesa e segundo comandante da Escola do Exército, onde também foi professor catedrático da segunda cadeira. Fez parte de missões militares a Marrocos, França e Holanda. Foi adido militar junto da Embaixada de Portugal, no Rio de Janeiro, onde foi condecorado. Teve várias condecorações e louvores militares e civis. Condecorado pelo governo de Marrocos e do Brasil e condecorado com a Ordem de Avis e Santiago. É autor de várias obras de caráter militar. Foi por sua sugestão que foi formado o glorioso grupo de companhias de trem-auto, por onde passaram muitos soldados do Lubão da Beira, da geração de 1950. Vamos agora passar ao Coronel António Gonçalves da Silva e Cunha. Nasceu em Coimbra em 7 de dezembro de 1862 e faleceu em Lisboa em 1946. Filho de António Gonçalves da Silva e Cunha, lente na Universidade de Coimbra de Dona Emília Josefina de Assis Andrada. Casou com Dona Adriana de Xucra, Noronha e Faro, de Vila de Rei, Castelões. Ela, para efeitos de casamento, teve de apresentar atestado de bom comportamento moral, civil e religioso. Agora, uma parte, como já vos tenho vindo a dizer noutras gravações, há alguns dados cuja informação se sobrepõe, ou seja, há dados repetidos, porque algumas destas personalidades são comuns em diversas rubricas do livro, porque foram pessoas que se destacaram não só na sua atividade profissional, como noutras áreas sociais e ou políticas, e, portanto, vão dar conta que, de facto, há aqui algumas algumas notas e algumas informações que vocês já ouviram em gravações anteriores, mas que fazem parte do livro e estão, e eu não faço mais do que ler aquilo que consta do livro, filtrando, às vezes, e tentando não ser tão... para que as pessoas não fiquem maçadas com a repetição de algumas informações, mas algumas delas fazem parte dos textos e não é possível retirá-las, sob pena de estarmos a tirar aqui a compreensão do que estamos a ler. Feita a nota, vamos prosseguir. Portanto, ainda o Coronel António Gonçalves da Silva e Cunha. Portanto, era neto paterno de José Gonçalves Mendes, da Vila José, e de Antónia Joaquina de Cabanas, neto materno de Anselmo da Silva Franco e de Guilhermina Emília Franco, de Lisboa. Fez os seus estudos em Coimbra, em cuja universidade se formou em Matemáticas e Filosofia no ano de 1882. Entrou em seguida para o Exército. Terminado o curso de Engenharia Militar, serviu em várias armas como o Regimento de Sapadores Mineiros, Regimento de Sapadores Ponteneiros, Batalhão de Telegrafistas e Batalhão de Caminhos de Ferro. Em Lisboa, comandou várias vezes a Guarda do Passo Real. Já com o posto de capitão, foi colocado em Viseu, então, sede da 2ª Região Militar, como chefe da repartição de fortificações tendo-se-lhes os projetos de numerosas obras do Distrito de Viseu, Aveiro e Guarda. Comandou durante vários anos o Regimento de Sapadores Mineiros de Lisboa numa época grave da política portuguesa, não só pela indisciplina que atingiu as fileiras do Exército, mas também devido às excepcionais condições relacionadas com a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. Em 1917, é nomeado para o Inspector-Geral dos Caminhos de Ferro, onde a sua ação se faz sentir com a maior energia na repressão às greves revolucionárias dos ferroviários. Vamos passar agora a António Lopes de Figueiredo, ao Coronel António Lopes de Figueiredo, de Várzia. Filho de José de Lopes Figueiredo e de Gracinha da Silva, Figueiredo, nasceu em Várzia em 16 de fevereiro de 1932. Casou com Dona Augusta de Mel Ribeiro Abranches em 15 de dezembro de 1957. Começou a sua carreira militar como cadete da Escola do Exército, integrando o grupo dos primeiros alunos a inaugurar as novas instalações da Amadora. Promovido ao Férs em 1955, Tenente em 1957, Capitão em 1960, Major em 69, Tenente-Coronel em 76 e finalmente Coronel em 1980. Colocado no Regimento de Infantaria nº 2 em Abrantes, na Companhia de Morteiros Pesados de 1954 a 1958. Colocado no Centro de Instrução Militar da Vira nos anos de 1961. Comanda a 1ª e a 4ª Companhia de Caçadores do Comando do Centro Militar em 1961. É a 1º Comandante da Guarda Nacional Republicana de Viseu. Foi mobilizado para várias missões no ultramar português. Missão em Moçambique de 1963 a 1966, no Centro de Informações Militares de Boane e do Comando de Desfias Militares de Moçambique. Em Angola, chefiou o Regimento de Infantaria nº 10 e o Regimento de Infantaria nº 21 de Nova Lisboa entre 57 e 69. Em 1967-1971, é colocado no Regimento de Infantaria nº 14 de Viseu, onde foi mobilizado para comandar o Batalhão de Caçadores nº 3843, onde foi condecorado com duas medalhas de serviço de estímulo. Pertenceu ainda ao Comando de Operações Especiais de Cabo Rabassa e Zambésia. Além de comandante do Regimento de Infantaria nº 14 e da Guarda Nacional Republicana, comandou a Cruz Vermelha Portuguesa de Viseu, condecorado com a Medalha de Ouro por bom comportamento militar. Medalha de Serviço Militar de 1ª, 2ª e 3ª classe e Medalha de Serviços Extintos com Palma. Comandador da Ordem de Vise. Passamos agora ao Coronel Feliciano da Fonseca de Castro e Sola. Casou em Lobão com Dona Carlota Cardoso de Pina Cabral em 7 de janeiro de 1899. Era natural da Ilha da Madeira e viúva de Dona Maria Rita Perestelo. Ela, filha do Dr. José de Pina Cabral e Loureiro e de Dona Enriqueta Andelaide Cardoso Ferraz de Miranda Foram testemunhas Dona Ana Adelaide Cardoso Ferraz de Miranda Soveral de Oliveirinha e António Xavier Correia Gomes delegado do Tesouro. Feliciano era capitão do Estado-Maior da Infantaria em Viseu. Faleceu em Lobão em 17 de outubro de 1928 e foi sepultado no cemitério de Lobão. Deste casamento não houve filhos pelo que os seus bens foram herdados pela sua sobrinha e governanta da casa de seu nome Dona Maria da Glória. O casarão de Dona Maria da Glória situado à entrada do lugar do casal tinha sido mandado construir sobre o antigo casario pelo doutor José de Pina Cabral e Loureiro do Solar do Passo em 1872 que era advogado e notário em Tondela. Depois temos também outro lúbanense estes são lúbanenses a maioria deles nados e criados em Lobão da Beira o caso que citámos o caso anterior que referimos o do coronel Feliciano da Fonseca de Castro e Sola portanto foi alguém que não nasceu em Lobão mas que veio cá casar e cá se radicou portanto e passou a ser lúbanense passou a ser lúbanense por adoção e convicção depois temos então o coronel João António Duarte Figueira faleceu em Lisboa em 29 de dezembro de 2009 era casado com Dona Maria Leonor Barcô de Gaguiar Duarte Figueira dos Açores filho de João Lopes Figueira e de Dona Isilda Antunes Duarte neto paterno de Dona Maria das Neves Antunes Duarte do Alcoce foi aluno da escola do exército onde efetuou toda a sua preparação militar foi mobilizado para militar na Guiné Moçambique Angola e Açores foi chefe do serviço de armamento da PSP de Lisboa e comandou o regimento de artilharia de Costa em Oeiras não sei se estará bem aqui esta não sei se estará aqui alguma imprecisão regimento de artilharia de Costa por acaso eu por acaso fui artilheiro eu pessoalmente era da arma de artilharia não me lembro de ter ouvido falar deste regimento mas pronto mas isto pode haver aqui alguma imprecisão ou não eu também não sei não sei tudo portanto aqui refere-se o regimento de artilharia de Costa em Oeiras será da Costa em Oeiras não faço não faço ideia fica a nota João Figueira fazia parte da rapaziada do Leobão da geração da década dos anos de 1950 com quem confraternizava de forma mais simples nota tanto a nota do autor diz que não foi possível obter mais informações sobre a sua longa folha de serviços pois é que é uma referência muito curta para quem chegou ao coronel de facto deveria ter aqui um um currículo bem 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 recheado e bastante alargado vamos agora ao tenente coronel José Peixoto da Silva Menezes e Alarcão nasceu em Faíl Viseu a 19 de janeiro de 1854 e faleceu no Alcoce do Lubão a 7 de outubro de 1924 com 70 anos casou com Maria José Henrique Coelho filha de José Francisco Marques Coelho e de dona Ana Rosalina do Alcoce a noiva apresentou certidão de bom comportamento moral e religioso passados pela junta de freguesia e pelo vigário ele filho de Luís Peixoto da Silva Menezes e de dona Maria da Conceição de Melo Furtado de Faíl assentou praça como voluntário no Regimento de Infantaria nº 14 em Viseu em 18 de outubro de 1877 promovido ao FERS em 1880 e transferido para o Regimento de Infantaria 9 tenente e transferido para o Regimento de Infantaria 8 capitão e transferido para o Regimento de Infantaria nº 14 major e transferido para o Regimento de Infantaria nº 9 em 1906 e finalmente promovido ao Tenente de Cornel em 1910 comandou o Regimento de Infantaria de Reserva nº 34 e o Regimento de Infantaria 10 nota esta prestigiada família vivia na calçada do Alcoce no casarão que no século XVIII tinha sido do Dr. Manuel Henriques Cardoso e mais tarde foi escritório do célebre Sousa Lubão ao seu lado na casa que foi de António Panelo viviam os seus sogros vamos passar ao Tenente Coronel Graciano Antunes Henriques nascido em 19 de Abril de 1919 e filho de Joaquim Luciano incorporado no Exército em 13 de Agosto de 1944 promovido ao FERS em 3 de Novembro de 1948 capitão em 1 de dezembro de 1951 em 1954 comandava o Batalhão de Caçadores nº 2 na Covilhã comissão de Serviço em Timor em 1996 e comissão de Serviço em Angola em 1997 bom isto 1997 eu duvido portanto a comissão de Serviço em Timor não deve ser 1996 mas deve ser 1966 presumo e a comissão de Serviço em Angola não será em 1997 mas será em 1967 acredito que haja aqui uma gralha aqui no texto de Francisco de Gouveia que eu penso que ficará retificada com esta minha alusão portanto será uma comissão de Serviço em Timor em 1966 e uma comissão de Serviço em 67 não em 96 e 97 foi comandante do Regimento de Infantaria nº 14 em Viseu nota não foi possível obter mais elementos sobre a carreira militar deste ilustre militar da Vila José depois temos o Coronel Francisco José Diniz filho de pais incógnitos Várzia nascido em Lubão em 20 de Abril de 1843 faleceu em 1907 foi casado com Amélia Nunes Diniz e segunda vez com Amélia Nunes de França Évora da Alcobaça Alistou-se em Infantaria onde atingiu o posto de Alferes seguiu a carreira em Caçadores nº 1, 2 e 3 fez a sua carreira no Ultramar Português Moçambique e Angola em Moçambique foi nomeado chefe do Conselho de Willa Alto Dondo e Camambé portanto isto são localidades que não são de Moçambique mas são de Angola portanto isto é também é aqui há aqui uma gralha há aqui uma imprecisão no texto portanto ele não é em Moçambique foi nomeado chefe do Conselho do Willa Alto Dondo e Camambé isto são localidades de Angola portanto foi em Angola que ele foi nomeado chefe destas localidades foi ainda diretor da Imprensa Nacional de Moçambique tinha sido condecorado com a medalha de prata exemplar e a comenda da Ordem de Cristo depois temos o capitão da Força Aérea António de Castro Coelho filho de Gonçalo de Castro Coelho e Dana de Jesus nasceu no lugar da corredora em 18 de 9 de 1935 foi cumprir serviço militar obrigatório em 1957 para o batalhão de sapadores de caminhos de ferro Lisboa com a especialidade de clarim tinha feito a sua formação musical na Sociedade Filarmónica de Tondela e na Orquestra Ligeira de Lobão Os Pilinhas dada a sua aplicação como cabo clarim foi convidado para fazer parte da banda de música da Força Aérea promovido a Furriel em 1960 e Sargento em 1962 fez o curso de oficiais e promovido ao FERS em 1976 promovido a tenente em 1978 e finalmente a capitão em 1980 fez comissões de serviço em Angola e Moçambique tendo recebido louvores dos comandantes por onde foi passando tem medalha de cobre prata e ouro e de mérito militar nota este antigo condiscípulo da escola do professor Viana começou a sua carreira militar pelo posto mais baixo progrediu por mérito próprio até atingir o posto de capitão utilizando como arma os seus conhecimentos musicais aprendidos na sua aldeia de Lobão da Beira fez parte da rapaziada dos anos 50 muito ativa nas brincadeiras do Adro e nos jogos de futebol do Cusmaltina lubanense Vamos agora a um outro militar de Lobão que é o capitão da Força Aérea Mário José Figueira e Costa nasceu no casal de Lobão em 17 de agosto de 1934 filho de Jaime Rodrigues Lopes da Costa e de Maria Lopes Figueira e Costa casou-se em 1 de janeiro de 1961 com Fernanda Cabral Ferreira da Silva fez os seus estudos no colégio Tomar Ribeiro mas cedo os interrompeu para se alistar na Força Aérea Portuguesa nos anos de 1950 apareciam no céu de Lobão os primeiros aviões a jato que depois de fazerem umas piruetas deixavam entusiasmada deixavam entusiasmada a rapaziada da freguesia estava neste caso Mário Figueira e Costa que logo tratou de se alistar como voluntário na aviação militar depois de vários cursos e intensos treinos bem-sucedidos serviam em várias bases do continente e do ultramar já como capitão chefiou a base aérea do Negaje em Angola em pleno teatro de guerra nota este antigo condiscípulo da escola do professor Viana juntamente com seu irmão Alberto marcou de forma muito participativa nas aventuras e brincadeiras da rapaziada dos anos 50 com fugas aos banhos no Rio Pavia e vamos terminar a 11 de outubro de 1930 cedo veio para o Soito de Levão onde a sua mãe era professora na escola das raparigas alistou-se como voluntário em 3 de novembro de 1950 na escola do exército promovido a aspirante promovido a oficial tanto aspirante em 1953 em 1953 e colocado na base aérea número 1 fez o curso Basic Training dos Estados Unidos da América em 1954 promovido ao FERS em 1 de novembro de 1954 sendo colocado na base aérea número 2 fazendo parte de uma formação de aviões comemorativa do dia da força aérea despenhou-se em voo picado juntamente com toda a formação na Serra dos Carvalhos na Lozã este acidente que impressionou o bondabeira do país ficou a dever-se a um erro do comandante da formação assim desapareceu este jovem e promissor piloto aviador e pronto hoje hoje vamos a gravação será mais curta vamos com 17 minutos vamos ficar por aqui até porque outras temáticas que iremos que iremos que iremos falar nos próximos dias algumas são são bastante são algo vastas portanto tem alguma tem alguma são gravações longas e que depois faria com que a gravação de hoje se alongasse em demasia portanto por hoje é tudo agradeço a vossa atenção como sempre a vossa a vossa paciência desejo-vos um bom feriado e um resto de uma semana para uns um bom fim de semana prolongado para outros e até amanhã se Deus quiser muito obrigado tchau 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 Obrigado.